Já não há mais amor O sonho acabou Já não há mais glória Ou lugar na história O passado passou E já não há mais memória Daquela ditadura Que agora regressou Já não há mais ninguém Ou ninguém quer saber Olham-me todos para o lado Com medo de perder o pouco Que ainda perdura O que importa é sobreviver O que importa é sobreviver Nesta vida dura Ensombrada por fado Triste, cansado E alma nua No meio da rua A tremer de frio Pela noite crua Reza só a saudade O sonho acabou Agora é só a amargura E uma vida dura Ensombrada por fado Dentro magoado De alma nua No meio da rua A tremer de frio Pela noite crua Grita a liberdade O sonho acabou E se o sonho acabou Acabou Se o sonho e sonhar Não chega Para quem não sossegue Não há maior loucura Do que morrer Sem viver E quem quer viver Vive Não se é de ser De lutar Forçar De querer vencer E não há ditadura Para quem tem nada a perder Tem nada a perder Só uma vida dura Ensombrada por fado Triste, cansado De alma nua No meio da rua Tremes de frio E a culpa é só tua E se queres liberdade A luta começou E acabou a amargura E a vida dura E até o próprio fado Fica assustado No meio da rua E à luz da lua Grita bem alto O sistema é um falhado E vá à liberdade A sua hora chegou Viva a liberdade!